O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. O mercado do seu bairro ficou bem mais. Segundo relatos, o carro estaria no sentido interior capital. Segundo a Polícia Civil, até o momento ninguém foi preso e seguem as investigações.